Salve, salve galera do canal Cornformas, tudo bem com vocês? Produtor Pedro Moraes, trazendo conteúdo aqui diretamente da América pra vocês. Hoje é um conteúdo bastante pedido, bora treinar, bora ver como tem a academia daqui. Vamos nessa? Bom treino pra nós! Música É uma área bem ampla galera, uma área grande mesmo. Tem área enorme aqui em cima, área de baixo aqui. Separado, né? O bom daqui galera, é que é um ambiente bem diversificado, vários lugares, vários salvos. Eu vou mostrar pra vocês agora, bonitinha, bora no giro. A gente tem uma piscininha monstra, né? A área toda de spinning pra galera usar. Cose. Cose de basquete pra galera. E uma sala geral. E um corredor gigantesco. Aqui é o armen amplo, só com a área aerômica. Olha o tamanho desse negócio galera. Sim, mas vamos, bora pro trem. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.